Dá uma pincelada no imposto de renda, porque é uma coisa que muita gente pergunta, né? Então as pessoas falam, cara, mas como é que faz? É mais difícil? É mais fácil? Não, pelo contrário, tá, pessoal? É mais fácil do que o mercado nacional. Então, hoje, o que você precisa? Duas declarações básicas. A primeira, todo ano, o quanto você tem na TV3, que é daquela declaração anual, que acontece todo início de ano ali. Então, peraí, hoje eu mandei, eu tenho 50 dólares, eu tenho 1.000, eu tenho 2.000, eu tenho 3.000, você só vai declarar o quanto você tem, tá? Você não precisa declarar todas as suas operações, todas as suas notas de corretagem, assim como é no Brasil, você não precisa fazer isso. E a sua próxima declaração, a qual você tem que se preocupar, é quando você trouxer o dinheiro de volta mais do que você já mandou. Então, se você mandou 1.000 dólares, sacou 100, não tem que se preocupar. Sacou mais 100, não tem que se preocupar, 200. Sacou mais 500, deu 700, não tem como se preocupar. Sacou, na soma total, sacou 1.100, agora você tem 100 dólares na cabeça da receita de lucro. Então, esses 100 dólares de lucro, agora sim, ele teria que ser declarado. Ele vai ser declarado e, lembrando, existe uma isenção por enquanto, enquanto nós estamos gravando essa aula, não sei até quando continua, se vai continuar por muito mais tempo. Mas nós temos a isenção de até 35 mil reais. Você não precisa pagar imposto, caso você tenha retiradas de até 35 mil reais todos os meses. Então, olha que prático. Primeiro, no Brasil, essa confusão, manda nota, tira nota, tem day trade, não tem day trade, compensa o lucro, não compensa o lucro, tive prejuízo. Mas você mandou 100 dólares para que tive trades, perdeu? Tudo bem, então você não vai trazer nada. Mandei mais 100 dólares, beleza. Mandei mais 100, beleza. Trouxe 100, você ainda está deficitário nesses valores. Ah não, trouxe mais, aí sim, você começa a pagar, lembrando da isenção, de até 35 mil reais. Só uma pincelada rápida para que vocês não se preocupem, porque eu não quero que isso seja um impeditivo na sua vida para que você não vá para o mercado americano, ou internacional como um todo. Falando americano, porque eu opero mais americano, o Pedro também provavelmente vai falar mais asiático ali. Então, esse é o primeiro ponto. Depois da conta da corretora aberta... Tchau, tchau. 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 Obrigado.